O Saola, também conhecido como unicórnio asiático, é uma espécie de antílope extremamente rara. É encontrada nas montanhas remotas do Vietnã e Laos. Devido a sua elusividade ao habitat inacessível em que vive, o Saola uma das criaturas mais difíceis de serem encontradas na natureza. Sua população é desconhecida, mas acredita-se que isso seja extremamente reduzida, tornando um dois mamíferos mais raros do mundo. Esforço de conservação estão em andamento para proteger esse símbolo da biodiversidade e manter seu habitat natural intocado.